Caraca, olha lá onde que tá Aí não rodou o mapa inteiro não Será que vai vir aqui? Só cá, rapaz Então vai, ativa o Cristiane, ó Ah Aí, fã-crube Bagulho doido, hein Rapaziada, meu fã-crube me chamou X1 lá Quando eu postei uma clipadinha no Instagram Aí eu falei, bora então, bora então, bora junto aí E aí a gente foi X1 E aí, foi isso aí que aconteceu, rapaziada Vê aí até o final Tu vai gostar demais, meu parceiro Então, fortalece no like aí Bora bater a meta de 30 mil likes Será que a gente consegue? Valeu, hein Se inscreve no canal Vou pegar 2 milhões de inscritos, rapaz Vamos junto, é nóis E ó, foi o que eu vi, meu parceiro Um beijo Rapaziada Tô X1 aqui com o meu fã-crube Deixa eu falar com ele aqui E aí, eu vou te ganhar, hein Mano, cara calada, palo, amar Meu fã-crube, tropa Comentou lá na minha clipada Que eu botei no Instagram lá Meu X1 eu falei, bora Aí me chamou aqui no privado Bora, X1? Eu falei, bora então Vai falar alguma coisa, eu vou te amassar Ih, ó Meu fã-crube falou que vai me amassar O nome do meu fã-crube aqui no Instagram É aqui, ó Xinescaflu É meu e da Bela Xinescaflu Então, vamos começar aqui naquele jeito, rapaziada X1 com o meu fã-crube aí Vamos se divertir aqui Lembrando que não me farpou nem nada Só pedi o X1, rapaziada Então é o X1 amigo O X1 maneiro, legal Bora Começar de deserto aqui Comenta aí já Antes de você ver o vídeo todo Comenta aí já Vou dar capa ou não de deserto Fala O dar capa vai ser só o peitão Ou vou sofrer no peito, rapaziada Fala Tô muito tempo sem jogar Vocês sabem que eu tava no Nordeste, né Tô assim, essa é isso, né, meu parceiro Né, meu padrinho É, ué Ó lá, ó lá, ó lá Meu fã-crube lá Cadê meu fã-crube, bicho Dá uma olhada aqui Meu fã-crube Meu fã-crube tá de hack Oxi Oxi E aí, bora O que é que foi? O que houve? Ah, não comprou nada Isso, pega deserto Pode agora? Não tô entendendo meu fã-crube, rapaziada Vai Isso, bora Vai, te dei minha arma ainda, pô Ainda te dei vantagem ainda, hein Eita Rapaz Meu fã-crube tá meio esquisito, rapaziada Não tô entendendo, hein Vai Dá uma pulada aí Ó, toma o capa, fã-crube Ó Vai morrendo gás, então Já que ele não quer Vai morrendo gás Aí, tô aqui, fã-crube Baguio doido, rapaz Já comecei aqui Dando aquele tiro na cara Do meu inimigo, né Deixei ele sem vida Ele morreu por gás, né Que eu sou meio treino louco Agora eu vou comprar Um capa E uma Thompson Bora, fã-crube Não quero que você me ganhe, não, rapaz Eu quero te ganhar, rapaz Eu tô com medo do meu fã-crube Ele tava meio atravessando a parede ali, hein Rapaziada Ô, vai pagar a internet, fã-crube Pelo amor de Deus, fã-crube É em Shines Shines Ó Olha, só botou gelo na hora Ele vai tomar muito capa agora, hein Ó Ó Opa, botou gelo muito avançado, hein Gente que eu tô ruxando Vou parar aqui Quando ele se mexer Vai tomar três capas, ó Então vai Ativa o Cristiano Ah Aí, fã-crube Bagulho doido, hein Meu fã-crube não tá querendo me dar tiro, não Quando ele começar a me dar tiro, eu tô lascado, rapaziada Vou dar uma farpada no meu fã-crube aqui Vou dar uma farpada, rapaziada Vou jogar uma bandeira ali na frente dele, ali, ó Vou botar o gelo e vou jogar a bandeira Vou falar assim Vem, vem pra mão Vem pra mão Meu fã-crube, rapaz Vamos escutar com o ouvido, rapaziada Caraca Olha onde que tá Aí não rodou o mapa inteiro, não Será que vai vir aqui? Soca, rapaz E aí, fã-crube? Bora, fã-crube Ó, o Saitama vai acabar contigo, carequinha Meu fã-crube tá na área Pronto pra disposição Ah, ah, disposição Vou dar uma brincada com o meu fã-crube Calma aí Tirar de rambão no meu fã-crube E aí, fã-crube Onde é que vocês estão? Onde é que você tá, hein? Ó Ó Ó Botar de alunai Vamos dar uma brincada com o meu fã-crube aqui Calma aí Vou marcar aqui onde eu tô Tô aqui já, fã-crube E aí, capo Tava dançando Fazendo a dancinha, tropa A dancinha do Lá-lá-lá E cutaia Fazer a dancinha aqui E vou atirar de Caraca Essa aqui foi brava, hein, rapaziada Quem gostou dessa? Faz barulho Vapo-vapo Lembrando que é um x-o amigável, tá? Entre eu e meu fã-crube É uma brincadeira aqui, tropa Só maracutaia Aí, vou estrear essa mão aqui Esse punho aqui, ó Olha o punho Como é que fica grandão Quando dá um soco Vou estrear o punho no meu fã-crube Vou estrear o punho no meu fã-crube Vou estrear Zeca Pagodinho Olha lá o cara lá Se parar pra atirar vai morrer, hein Ah tá, hein, fã-crube Olha, fã-crube Aparece aí que eu tô dançando Jogando bola aqui, pô Olha o Neymar Eita Vem, fã-crube Vem, fã-crube Vem, fã-crube, rapaziada Vem com o pai aqui Vem com o pai Vem com o pai Boa, 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 meu amigo Ah, cê tô na cadeirinha Calma aí, meu amigo Vai com calma Vou tentar fazer Vou tentar fazer isso aqui Que eu vi na galera Calma aí Deita assim Aí quando o cara for atirar Tu Beleza Deita Sai daí, rapaz Vai tomar atirar Vou ficar atirando Se passar, toma Se passar, morre Vou botar um pouquinho Até a porta aqui Botou a cara de não devia Eu sempre falo Não seja enxerido Aí ficou curioso Pra saber o que tinha acontecido ali Foi o que aconteceu Fã-crube Sinto muito Mas agora eu vou rushar de doze Tu vai tomar satisfatório Vai tomar satisfatório Vou botar um gelo na frente aqui Vai aqui Meu fã-crube Me dá um 300 mil milhões de capas Acha que eu não te vi aí, né? Olha o trem louco passando Olha o trem louco passando Caraca Fã-crube do céu Caraca, tropa Foi de danar Que satisfatórix Misericórdia Não, na moral Parei, mano Parei Parei Caraca Explodi a cabeça do meu fã-crube agora, rapaziada Meu Deus do céu Lembrando, ó Deixa um recado pros meus fãs aqui Um beijo Eu amo todos vocês que se dedicam todo dia no Instagram aí No Twitter aí Muito obrigado a todos meus fã-clubs aí Vocês que são 10 de coração Amo todos vocês Obrigado por me acompanhar E gostar tanto de mim A ponta de criar um fã-crube Eu te amo Vem, fã-crube Não se esconde não, hein Que o pai tá chegando, hein Vou dar tira Vou, ó Minha posição tá aqui Ah lá, ah lá Meu fã-crube lá Ah, ali o cara, pai Ó, fingi que eu vou ruxar, rapaz Ah, a-cầu-crube lá Ah, ah, ah if you say Uh, ah, não se lembra Ah, ah lá Ah, atrás lá Ah, ah Não se lembra Ele passou aqui Ah, falam Eu vou matar no guard de novo Tamo junto meu grube Eu te amo Um beijo a todo mundo aí Deixa o like, se inscreve, compartilha Bora pegar 2 milhões de inscritos rapaziada É isso insano Valeu, tamo junto é nóis E ó Vamos ver o que o meu fã clube vai falar aqui agora Vou até dar um código pro meu fã clube aqui também Amassei hein, vou atinar meu fã clube Eu não tenho amigos não Meu fã clube tá demorando pra responder Vou pegar um código aqui Toma aí Um código A galinha indo embora Valeu, tamo junto Um beijo Tchau 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 Tchau, 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 tchau E aí